Gabriel, o negócio foi com você, né? Você teve que fechar o gol e a coisa deu certo, né? É, graças a Deus, né? A gente trabalhou bastante pra defender a meta do Vela e quando foi preciso a gente teve bem pra fazer as defesas e ajudar na conquista. Agora a festa? Agora sim, né? Depois do dever cumprido, agora a gente merece comemorar porque foi muito difícil, campeonato muito disputado e a gente conseguiu concluir com isso, né? Com o acesso e o título, então agora a gente tá comemorando. Pra goleiro sempre é difícil, né? Porque é o seguinte, os caras fazem o gol lá na frente, ele se abraça, não sei o quê. O goleiro sempre é solitário, ou porque leva o gol ou porque quando os caras fazem você fica sozinho lá atrás. Hoje é o dia pra você enfiar o perna já que poder comemorar aqui com seus amigos, né? Verdade, né? A gente é uma profissão solitária. Eu, na maioria dos jogos, fazia amizade com o Gandula, então sempre saia um gol e comemorava com o Gandula. Mas hoje é bom ver mais atletas aqui do meu time, né? Sendo premiado e atletas de outras agremiações também. Mostra o quão elevado é o nível e agora a gente confraterniza. E agora, o que você vai fazer pra partir deste momento, depois do título, depois do acesso? Você fica pro ano que vem? O que você tá pensando? Então, agora eu tô pensando em ir pra casa. Amanhã eu tô indo ver minha família. E onde? Sou de Mato Grosso. São seis meses sem os velos, né? Então eu tô indo lá e deixo o meu empresário concluir as negociações. Mas de antemão antecipo que eu tenho um contrato com vela até o meio do ano que vem, né? Então, se for da vontade deles, eu pretendo retornar. E outra, jogar a primeira divisão que você ajudou a conquistar o título, né? Com certeza, a gente espera, né? É uma competição muito visada, né? No cenário nacional. Então a gente procura se preparar ao máximo pra continuar defendendo a meta do vela. Júlio, missão cumprida, né? Missão cumprida, graças a Deus. Atingimos nosso objetivo, subimos e fechamos com chave de ouro. Conseguimos o título, que era o nosso sonho desde o começo. E agora o que você tá pensando? Pra sequência, porque você tem que continuar jogando, né? Por exemplo, os times podem até não disputar a Copa Paulista, mas você tem que jogar, né? Assim, no momento eu não tô pensando muito nisso, tô aproveitando hoje e mais pro meio da semana a gente decide direitinho, porque tem que continuar jogando, né? E legal ter festa? Claro, muito legal. Tô esperando por esse momento, é bom demais. Caio, foi uma surpresa pra você quando a gente olha que logo na segunda fase todos os primeiros quatro times foram eliminados? Ah, com certeza, né? Na verdade, o futebol hoje em dia não tem mais isso de surpresa, né? Porque acho que os oito que classificou foram oito grandes equipes. Acho que o campeonato se diz a isso. É muito difícil, né? É uma competição muito qualificada, né? Acho que tá entre as três, quatro melhores competições do Brasil estadual. Mas, como você falou, acho que todo mundo que classificou tinha esse mérito de poder subir. E foi o que aconteceu que os dois últimos subiram, né? Agora, ser eleito pela posição também é um destaque importante pra mostrar a eficiência particular do seu futebol, mesmo sendo um esporte de conjunto, né? Ah, com certeza. É reconhecimento do seu trabalho, né? A gente fica grato por isso, muito feliz. Mas eu trocaria tudo pelo acesso, mas faz parte. Acho que é manter o trabalho, porque acho que o clube São José tem muitas coisas pra conquistar ainda. E eu também tô muito feliz por tudo e, graças a Deus, hoje posso estar aqui nessa seleção do campeonato. Que, com certeza, ficou grandes jogadores aí que poderiam estar aqui também. Você fica pra próxima temporada? Fico, sim. Tenho contato com o São José até o final do ano e, se Deus quiser, pretendo ficar muito tempo ali ainda. PH, você foi eleito o melhor lateral da competição. Dois objetivos atingidos, o pessoal e o do Noroeste, de voltar à primeira divisão, né? Sim, sim. Fico feliz, né? Primeiro de tudo, pela conquista do Noroeste, que foi o acesso à elite do Paulistão, né? A gente, desde quando começou, a gente almejava isso. Então, graças a Deus, chegamos. E mais feliz ainda pela seleção, né? Seleção do campeonato, um prêmio individual, que eu sempre busquei isso também. E hoje tô feliz de estar aqui fazendo parte. A partir de agora, qual é o objetivo e o horizonte? Ah, agora é buscar coisas maiores, né? Principalmente com o Noroeste, que é onde eu tenho o contrato. Mas procuro dar continuidade na minha carreira agora, né? O que aparecer, vou analisar bem, procuro pegar coisas boas, sim. E crescer mais ainda. Você fica pro ano que vem? Fico. Já tá determinado isso? Já tá, já tá certo, já tá certo. Agora, no segundo semestre, você disputa a Copa, ou você já pode ir pra um outro clube e depois retornar? Não, provavelmente eu saia pra algum outro lugar, né? Porque o Noroeste acabou de decidir que não jogará a Copa Paulista. Então, provavelmente eu saia pra algum outro clube. A carreira não pode parar? Não pode, é o mais importante. Ítalo, foi uma boa temporada pra portuguesa Santista, né? Foi, foi uma boa temporada pra gente. A gente conseguiu implantar o que o professor Sérgio pediu, mas... Ironia do destino, né? A gente não conseguiu acesso, mas é sempre agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivendo isso tudo. Eu creio que Deus dá tudo no seu tempo, tudo no seu devido tempo certo. A gente vai continuar trabalhando pra, se Deus quiser, ano que vem a gente conseguir esse tão sonhado acesso. Lógico que você queria estar aqui comemorando o acesso, mas você pode comemorar a sua boa performance também, né? Sim, ser fruto de um trabalho, né? Se não fosse a equipe, eu não ia estar me destacando individual. Sou muito grato aos meus companheiros, ao professor, toda a comissão que passou suporte pra gente, pra eu poder desenvolver o meu melhor futebol no campo. E aí, Felipe, missão cumprida? Missão, missão cumprida, né? É porque é missão cumprida em vários aspectos, né? Título, acesso, melhor da posição, tudo isso, né? Sim, é gratidão, né? Por tudo que aconteceu esse começo de ano, onde a gente conseguiu o acesso e o título, né? Pra uma divisão que é onde todos os jogadores almejam de estar, que é no Paulistão. E aí é só gratidão por tudo que tem acontecido aí com a gente. Legal, e agora o que você faz a partir desse momento? Porque a primeira divisão pro Velo só vem no ano que vem. E aí tem boa parte do ano ainda pela frente. Sim, aí, segundo semestre, geralmente eu vou emprestado pra outro clube e no início do ano eu retorno ao Velo. Foi uma temporada bastante complicada e difícil, né? Foi, foi. Uma Série A2 é um campeonato totalmente diferente de outros campeonatos que a gente vê por aí. Dá pra imaginar, por exemplo, que de primeiro a quarto colocado, todos morressem logo no primeiro quadrangular? Cara, difícil, difícil. Foi um up muito grande, né? Que o pessoal lá de baixo da tabela deu. A gente ficou meio surpreso. Ficou bastante surpreso com o que aconteceu. Agora você não. Você conseguiu jogar pro seu time, você conseguiu fazer a sua parte. Foi eleito pelo conjunto dos times como o craque daquela posição. Isso também é recompensador pra você pessoalmente, né? É, claro. Ajuda bastante o atleta, né? Mas triste pelo não acesso, né? Por não conquistar, levar o São José à elite do futebol paulista. Mas vendo pelo lado profissional, é o terceiro ano consecutivo que eu tô com essa premiação de melhor meio-campista da competição. Tem que agradecer muito a Deus por me honrar, né? Por me capacitar a fazer o trabalho que foi feito. Você fica ou você acaba deixando o São José agora, a partir desse momento? Não, eu tenho contrato, né? Eu tenho contrato até o final da competição e eu vou ficar no clube. Missão cumprida sobre todos os aspectos, né? O time sobe, é campeão e você ainda vai eleito o melhor lateral. Cara, infeliz, né? Trabalho, né? Trabalhei bastante junto com minha equipe, com o nosso clube lá. E merecido, né? O nosso título, porque a gente trabalhou bastante durante esse tempo pra poder chegar nesse momento. O time ficou em sétimo lugar e de repente bate campeão. É sinônimo de que a equipe subiu de produção na hora certa, não? Não, bastante, né? Foi o que a gente conversou. Mata-mata é um campeonato totalmente diferente, né? Você tem que entrar bem mais ligado, concentrado e muita vontade, né? Porque mata-mata, tu deu uma bobeirinha, qualquer coisa pode te eliminar, né? E a nossa equipe conseguiu crescer no momento certo no campeonato e deu certo realmente. Agora o sindicato fazer uma festa também é muito legal. É um reconhecimento ao trabalho de vocês, não? Ah, com certeza, né? Eu tenho 31 anos, né? Primeira vez que eu venho num evento, já fui eleito melhor laterais dos campeonatos. E feliz demais, né? Por esse reconhecimento e por essa festa maravilhosa que vocês fizeram. Parabéns. Carlão, acho que ninguém ganhou mais títulos que você, né? Subiu o time, que é quase como se fosse um título. Melhor jogador, artilheiro da competição e ainda o craque do campeonato. Ah, muito feliz, né? Muito feliz. Acho que é fruto de um trabalho. Claro que eu não consegui nada disso sozinho, né? Acho que tem toda uma equipe aí, meus companheiros, comissão TEG, diretoria, nossos torcedores também. Quero agradecer a todo mundo. É um campeonato tão difícil, nivelado e com jogadores de alta qualidade, né? Então, assim, acho que o objetivo principal nosso, que era subir a equipe, nós conseguimos. E, consequentemente, aparece o talento individual, né? E, graças a Deus, estou feliz. Estou feliz de estar aqui hoje também. Parabenizar a federação, vocês do sindicato também, pela organização. E hoje é comemorar. Eu digo uma coisa, vocês eliminaram o melhor campanha, né? Porque vocês classificaram como oitavo, jogaram como o melhor campanha. Depois eliminaram a Santista, que tinha a quinta melhor campanha. Foi um campeonato para mostrar exatamente ao que veio o Noroeste, né? Justamente. Acho que o nosso campeonato foi muito difícil, né? Acho que, após a nossa derrota contra o 15 de Perascaba, né? Uma derrota sofrida, doída aí. Podemos ali engrenar de vez na competição, fazendo boas partidas. E, mesmo assim, ainda dependendo de outros resultados, né? A nossa classificação diante do Taubaté, na última rodada, precisando fazer gol, porque na outra partida estavam fazendo gol também. Aí pegamos o líder da competição, não tinha perdido dentro de casa, favorita o acesso. Segundo jogo fora de casa, em Sorocaba. Aí vem a portuguesa Santista também. Cara, o nosso campeonato foi sofrido. Foi sofrido, mas depois que a gente consegue o acesso, a gente vê que valeu muito a pena. Depois de tudo isso, o que você pensa daqui pra frente agora? Cara, acho que agora eu vou, agora que eu tô abaixando a poeira, né? Vamos dizer assim. Não conversei ainda com a minha família, não conversei com meus representantes. Lógico que, graças a Deus, os propósitos estão aparecendo, né? Já tem algumas coisas já bem encaminhadas, mas nada assinado, né? Então, assim, agora que nós vamos começar a pensar no planejamento, no futuro, pra ver a melhor escolha, o melhor caminho, pra gente possa dar sequência no trabalho. Você descarta ficar no Dono Oeste pro ano que vem? Ou isso não é uma realidade hoje? Não, não, é o presidente, todo mundo já conversou comigo, é uma vontade deles, a minha também, jogar uma Série A, um Paulistão muito almejado aí, todo jogador quer. Acho que é o principal estadual do nosso país hoje. Mas, assim, tenho aí mais um segundo semestre, né? Muita coisa pode acontecer, tudo. Mas, se tiver que jogar o Paulistão pelo Noroeste no ano que vem, vou estar muito feliz. Que legal, né? Que na Série A2, uma divisão de acesso, a gente tem o prêmio, a gente tem essa coisa da festividade. Tudo isso é muito legal pra recompensar o esforço e o trabalho de vocês, né? Muito, muito. Acho que cresceu muito, né? A Série A2, como eu falei, é parabenizar o pessoal da federação, vocês do sindicato também, que é de suma importância, né? E hoje, a Série A2 é o patamar que é, tá no nível que tá com jogadores de qualidade, treinadores também, com vários clubes de camisa mesmo, pesadas, tentando a todo custo subir a equipe, por causa de tudo isso, né? Pela organização, pelo comprometimento, pela dificuldade que é. Então, assim, acho que todo mundo quer jogar uma Série A2 e comigo não foi diferente, né? Acho que, graças a Deus, fui feliz esse ano, juntamente com meus companheiros, com o pessoal do Noroeste e agora comemorar. Léo, que campeonato, hein? É, cara, eu fico feliz pelo campeonato, né? Infelizmente, a gente não conseguiu o que a gente queria, que era o acesso, né? Mas eu fico feliz pelo desempenho individual, né? Consegui... Foi um campeonato bastante brigado, né? É, foi um campeonato bastante brigado, você viu que quem tava lá em cima acabou não conseguindo o acesso, né? Bastante brigado, mas eu fico feliz pelo individual de ter feito um bom campeonato e ter podido ajudar a minha equipe com o que eu consegui fazer, né? E vocês que resgataram a torcida do Juventus, né? Que num determinado momento abraçou o time e veio pra cima, né? É verdade, a gente não começou muito bem o campeonato, né? A gente veio do comecinho de derrota, né? O Sérgio Soares chegou também depois, ajudou bastante a equipe, a... A voltagem novamente pro campeonato. Então foi isso, cara. É bom que a torcida também viu que não precisa de muito pra disputar ali, né? Mas a gente precisa do apoio deles, então eu fico feliz por isso também. Sérgio, você e seus grandes trabalhos. Mas dessa vez foi um trabalho dolorido, né? É, Oliveira. Prazer estar falando com você, nesse evento especificamente. Que eu acho que premia as pessoas que militam no futebol e que dificuldades nós temos, né? Em divisões mais difíceis, mas o sentimento é o mesmo, a paixão é o mesmo, a entrega é a mesma. E eu tô super feliz por uma série de razões. Passei por um momento preocupante. A gente não tem a menor ideia do que é, na verdade. Mas passei bem. Passei sem sequelas, passei com uma provocação de vida, eu imagino dessa forma. E deve ter visto o tanto de amigos que você tem, né? Porque o que eu vi nas redes sociais dos nossos amigos, todo mundo extremamente preocupado com você. Todo mundo ali, cadê o Sérgio, o que que tá acontecendo? Queiro ou não queiro, é um sentimento de recompensa pela amizade, pelo que você ofereceu às pessoas no seu trabalho. Como goleiro, depois como treinador, né? Eu acho que mais do que isso, né? Mas esse é o sentimento. A gente não sabe, às vezes, o tamanho que uma amizade, em determinados lugares que você passa, proporciona e fica marcado, né? Eu tenho um sentimento de muito orgulho por essas razões todas. Óbvio que é uma ocasião bem específica, mas eu não tinha ideia disso. Confesso a você, eu tenho bastante amigos, eu tenho muitos colegas, mas não sabia nessa proporção. E aí me diz uma coisa. Você não conseguiu o objetivo que era subir, que esse era o grande objetivo, mas ficou muito perto. Agora, vai lá e ainda é eleito como o melhor treinador. É a demonstração de um trabalho sempre muito bem executado, com responsabilidade e diante de um cenário. Porque você foi eleito pelo conjunto da obra, por todo mundo te analisando. Isso é muito legal também, né? É recompensador. Dá um entendimento muito claro pela maneira com que eu vejo as coisas, o futebol. É procurar ajudar as pessoas, melhorar as pessoas ao entorno, qualificar o entorno. Sem nenhum sentimento além desse, né? Você me conhece um pouco mais do que é a merda das pessoas no futebol profissional. E esse foi o sentimento. Quando você proporciona o melhor possível, quando você faz as coisas de uma certa forma mesmo, nas dificuldades aparecerem, você consequentemente é comentado, é anotado, é visto, é avaliado. A gente nunca sabe o limite disso. Eu não tenho uma preocupação excessiva, exagerada em relação a esse final. Me orgulha, me dá uma satisfação. Mas simplesmente, talvez pela maneira pela qual eu procuro me portar, me comportar. E sabedor que passa a ser, vale a pena. Na minha conversa com Deus, quando eu tive o infarto, e eu tive aos 32 anos, eu tinha certeza que tinha muita coisa para correr pela frente. Tem muita coisa para você correr pela frente aí, né? Tem. Esse talvez seja o momento que obrigue a gente a pensar. O que eu fiz até aqui que eu preciso melhorar ou que eu devo continuar? É. E a gente ouve, às vezes, as pessoas próximas, né? De quem gosta de você. Fala, ô, pô, tem limite as coisas. Mas a gente tem uma natureza, Oliveira. É isso que eu acho. Sabemos perder, né? E a cobrança que você tem pessoal, eu acho que isso, talvez o que mais nos coloca sobre risco, é querer agradar as pessoas que esperam muito de você. Porque as pessoas que não esperam, você não tem que ter preocupação e dar satisfação. Mas quando você cria essa proximidade, essa identidade, porque quem contrata você avalia sim, eu contratei alguém que possa me dar o que eu quero. E quando a gente tem essa certeza, isso pressiona. Isso dá uma responsabilidade, talvez além de tudo aquilo que está levando você a ter aquela oportunidade. Então, essa é a leitura que eu faço. Esse é o sentimento que eu tenho. Mas muito recompensado e, obviamente, muito com os pés no chão. Porque quando ocorre algo que você não tem a ideia do que possa ser, você escuta mais, você ouve mais, você considera mais. Embora tudo tenha ocorrido bem, tudo tenha passado bem, poderia não ter ocorrido bem e passado bem. Então, é a certeza de que tem muita gente que tem mais razão do que a gente em dado momento. E a gente precisa saber ouvir e priorizar algumas coisas. Mas nesse mundo que você conhece tão bem, e eu acho que num âmbito maior do que o meu, porque você conhece os bastidores, o que fomenta tudo isso, dá a noção exata do que a gente precisa fazer. Mas eu acho que o caminho, a diretriz, a maneira pela qual as coisas ocorreram na minha vida, se eu tivesse que mudar muito, seria melhor não seguir. Essa é uma certeza que eu tenho. Mas pelo que eu já ouvi dos médicos, vão me aturar mais um pouco. Embora eu goste de fazer isso, né? É óbvio que é uma força de expressão, mas é algo que eu gosto, desde que eu tenha saúde para fazer, respaldo e retaguarda para fazer. Senão também a gente vai insistir onde não deve. A gente sofre mais porque a gente faz certo. Fazer errado é muito simples, você não liga. Quando você liga, o sentimento, ele é diferente. Você cobra mais, você quer melhor. É tudo potencializado. E isso, de vez em quando, pode até fazer mal para a gente, né? Faz, Oliveira. Na verdade, a maioria das vezes faz. Porque você responde por tudo, né? Em dados lugares, em dados momentos, você é o responsável. Então, quando você tem tudo sob controle, quando você acha que é possível chegar onde se espera e você vê uma possibilidade de isso acontecer, você caminha mais seguro. E eu tenho, em alguns lugares, vivido algumas ocasiões, que é um desafio que depende mais daquilo que a gente tem limite para fazer. Então, eu não estou seguro. Eu não estou respaldado para fazer. Eu me cerco bem. Talvez essa seja a melhor resposta que eu poderia me dar. Eu me cerco bem. Eu sou mais exigente. Eu sou mais paciente, mais tolerante. Mas eu sei quem eu ponho do meu lado. Então, aí, por si só, as dificuldades aparecendo ou não, às vezes elas são minimizadas porque você tem muita estrutura. E, às vezes, não tem tanta estrutura. E aí, é a hora das pessoas que você pôs do lado ajudar. E aí, é a hora das pessoas que você pôs do lado ajudar.